Pra você de casa, homem atira contra a polícia e morre durante a operação. Em Patos de Minas, carros são recuperados, criminosos são presos e um fica ferido. Você vai ver ainda nesta edição. H1N1 volta a ser tema de discussões. Entenda o que é recidiva. Rio Areado sofre com degradação. Patos de Minas segue com alerta de baixa umidade relativa do ar. Tempo seco pode prejudicar o sistema respiratório das crianças. Curso de publicidade e propaganda do Unipam dá início à 18ª semana da comunicação. Emoção e saudade. Entrevista exclusiva com familiar de mulher morta na frente da filha. Está começando o NTV News aí na sua televisão. Muita informação a partir de agora. Um desentendimento familiar terminou com duas mulheres e uma adolescente esfaqueadas no bairro Antônio Cacheta. Motivo? Herança. Segundo informações de testemunhas, embora a confusão tenha se iniciado por causa do barulho do sensor de presença de uma câmera de segurança, vítimas e suspeita já possuíam desavenças anteriores relacionadas ao episódio de um imóvel onde todos são herdeiros. Em meio às discussões, houve agressão física. Em determinado momento, a mulher de 42 anos pegou uma faca e desferiu dois golpes na irmã de 49 anos, atingindo-a no abdômen e no braço direito. Ela ainda desferiu mais dois golpes na sobrinha de 28 anos, também atingindo o braço e o abdômen, e dois golpes na outra sobrinha de 13 anos, provocando ferimentos no quadril e na coxa. Após as agressões, a suspeita abordou um vizinho e obrigou que ele a levasse até as proximidades no Unipã, de onde fugiu a pé, em direção à Avenida Marabá. A polícia militar realizou diligências, mas ela não foi localizada. As três vítimas foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas para o hospital regional. As sobrinhas de 28 e 13 anos foram atendidas e liberadas. Já a mulher de 42 anos permaneceu em observação. Nenhuma delas correu o risco de perder a vida. Em semana de feminicídio, mais um homem foi preso por violência contra a mulher aqui em Patos de Minas. O crime de violência contra a mulher não para em Patos de Minas. Dessa vez, a vítima é uma mulher de 30 anos, que foi agredida tanto em casa quanto no seu trabalho pelo seu companheiro de 22 anos. Segundo relatos da vítima, ela já tenta a separação desse homem há mais tempo, mas ele não aceita o término do relacionamento. Fato esse que gerou mais uma briga entre eles. O homem, em casa, na casa da mulher, ameaçou ela de morte e inclusive jogou o telefone no rosto dela. Fato esse que gerou ali a conversa, a briga e depois os ânimos deram uma acalmada. Situação que a mulher então conversou com o seu filho em relação a esfata ou todo o sofrimento ao qual ela vem passando e foi logo em seguida para o seu trabalho. Passando alguns momentos em que ela estava no trabalho, o homem novamente chegou lá e aí proferindo ainda mais ameaças. E novamente, ele jogou o telefone na cara dela para poder agredi-la com o telefone, inclusive tomando o telefone dela sobre esse fato, falando que não iria devolver. E ali, ameaçando novamente de morte. A polícia militar então foi acionada naquele local do trabalho, definindo as situações ali. Os ânimos se acalmaram novamente e a polícia militar prosseguiu com os detalhes. Prendendo o homem de 22 anos, encaminhando a delegacia de planta da polícia civil. E a mulher decidiu representar contra ele, inclusive solicitando uma medida protetiva contra um homem que não aceita o término do relacionamento e por isso já vem proferindo ameaças contra ela há muito tempo. Em Monte Carmelo, gado furtado na zona rural foi recuperado. As 49 cabeças de gado foram furtadas no dia 19 deste mês. Diligências foram realizadas desde o dia do crime para localizar os animais e os autores do furto. Após os trabalhos e interação com outras unidades, na última segunda-feira foi constatado que os animais furtados haviam sido leiloados na cidade de Unaí e, posteriormente, transportados para fazendas nos municípios de Carmo do Paranaíba e Brasilândia de Minas. Diante disso, os autores de 31 e 51 anos foram presos e os animais restituídos à vítima. Ainda em Monte Carmelo, nesta quarta-feira foi deflagrada a operação policial para cumprimento de sete mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão. Os alvos dos mandados de prisão são suspeitos de envolvimento em dois homicídios ocorridos na cidade nos últimos dias. Durante a ação de um dos mandados ou da execução de um dos mandados de busca em uma residência, ocorreu um confronto armado entre policiais militares e um homem de 23 anos. O autor estava de posse de um revólver e efetuou disparos na direção dos militares que revidaram. Ele foi alvejado e levado para o pronto-socorro municipal, porém, veio a óbito. Ao todo, foram presas quatro pessoas e o resultado final de apreensão foi o seguinte. Uma pistola calibre 380, um revólver calibre 32, 14 munições calibre 380, 4 munições calibre 22, 5 munições calibre 32, 2 estojos deflagrados calibre 32, 2 porções de maconha, um pino de cocaína, um notebook e diversos celulares. Uma mulher identificada como Camila Gonçalves Ferreira tem tirado o sossego de quem frequenta e trabalha no mercado municipal. Nesta semana, ela foi presa por furto. Você vai ver agora o que os comerciantes e quem frequenta o mercado municipal de Patos de Minas tem sofrido nos últimos dias. Tem direito de limitares. Não soube? Eu sou o que que tem? Estou fazendo alertas que... É um trabalho para o senão, soube. Puxa minha ficha. Puxa minha ficha, soube. Acho que era engraçado. Acho que era engraçado. Eu tenho engraçado. Principalmente, não sei se é o mercado municipal de Patos de Minas. Acho que era engraçado. Aqui não é 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 engraçado. Situações como essas têm se tornado frequente, comum no mercado municipal de Patos de Minas. O que afeta diretamente os comerciantes que tem, que fica dentro do mercado municipal, porque afasta clientes e também gente que visita o mercado municipal de Patos de Minas. Como esse antes, vocês estão bastante chateados com essa estação e bastante preocupados, inclusive, com o futuro do mercado. Sim, eles acabam afastando e, ultimamente, a gente tem sofrido bastante com a moradora de rua Camila, que vem causando diversas consequências para a gente. As nossas vendas têm abaixado, tem cliente que chega no balcão, está comprando, ela começa a gritaria, começa a xingar, o cliente larga o pedido em cima do balcão com a gente sem pagar e vai embora e, afastando as pessoas que querem entrar também dentro do mercado, acabam vendo a gritaria, desiste. Aqui o mercado, como é um ponto turístico da cidade, tem atrapalhado todo mundo. Todos os comerciantes aqui de dentro precisam das vendas para sobreviver, para que é o nosso ganha-pão. Então, a gente está refletindo muito aqui para a gente. A base comunitária da Polícia Militar se faz presente no mercado municipal de Patos de Minas, mas nem mesmo isso ajuda a coibir ações como essa dos moradores em situação de rua. Os comerciantes cobram por uma solução o quanto antes, já que estão vendo aí que o comércio deles está em perigo aí. Não, a base está aqui, faz o papel dela todos os dias, ela tenta inibir o máximo que pode. Eles ainda solicitam viaturas, mas eles não conseguem. Eles prendem ela, passam meia hora, ela volta de novo para causar mais tumulto. Depois que ela volta da delegacia, que ela volta pior. A gente precisa, todos os comerciantes aqui precisam da solução o mais rápido possível para a gente voltar a ter paz, voltar o pessoal ver o mercado municipal com bons olhos, porque, infelizmente, esses moradores de rua aqui, as pessoas ficam assustadas, eles pedem muito dinheiro. Da hora que aconteceu recentemente do roubo aqui, as pessoas estão com medo de entrar. Um suspeito de furtar um caminhão na BR-153 foi preso em patrocínio e a carga furtada foi recuperada. O crime aconteceu próximo ao trevo de Frutal no último domingo. A polícia militar recebeu informações de que o caminhão roubado estava estacionado no pátio de um posto de combustíveis no bairro São Benedito, em patrocínio. Motorista do caminhão, no momento da abordagem, um homem de 26 anos, natural de São Paulo, confessou que participou do roubo e ficou acordado que ele deslocaria com o caminhão para patrocínio, onde aguardaria instruções. Com ele, nada de ilícito foi encontrado e a carga de pneu subtraída não foi localizada no caminhão, que estava com o bloqueador de sinal. Após troca de informações com os militares do 53º Batalhão de Polícia Militar, os policiais deslocaram até as coordenadas geográficas levantadas na zona rural de Indianópolis e constataram que no galpão estava a carga de pneus levada. O responsável pela propriedade, um homem de 62 anos, afirmou que receberia a quantia de 3 mil reais para ficar vigiando a carga. Ele foi preso e encaminhado para a cidade de Araguari, para demais providências. Preste atenção nestas imagens. Detentos em fuga. O jornalismo da NTV apurou que a Polícia Penal já recuperou os dois presos que fugiram na tarde desta quarta-feira de uma viatura do grupo de escolta tático-prisional. O fato ocorreu na região da Via Expressa em Contagem, durante movimentação de escolta realizada pelo GETAP. O DEPEN irá apurar administrativamente as circunstâncias e responsabilidades sobre o fato. Os dois saíram da penitenciária de Três Corações, com destino a uma unidade da região metropolitana de Belo Horizonte. O roubo de um carro em Patos de Minas terminou com dois carros apreendidos e criminosos presos, sendo que um ficou ferido durante a abordagem. O roubo de um veículo próximo à comunidade de Boa Sara, na última segunda-feira, deu origem a uma operação intensa da Polícia Militar. Após o roubo, o veículo com os suspeitos foi localizado na região da Estrada do Sumaré, que interliga a MGC 354 à BR-365. Nós recebemos informações que esse veículo saveiro teria sido visto transitando ali nas imediações ali da Estrada do Sumaré, Cangeranas, em troncamento com a BR-365. Então, na data de ontem mesmo, as equipes imediatamente deslocaram para o local para a realização do cerco e bloqueio. Em dado momento, a equipe, que se posicionou ali no trevo, visualizou o veículo saveiro, que havia sido tomado de assalto, determinou que o condutor parasse, sendo que dois condutores, dois indivíduos no interior do veículo e um na carroceria, sendo que um indivíduo efetou disparos contra a guarnição, e a guarnição, para revidar a injusta agressão, também efetuou disparos de arma de fogo. O veículo furou o cerco, vindo a colidir contra um barranco, e evadiram na mata. E os militares conseguiram abordar o indivíduo que estava na carroceria da caminhonete, sendo constatado que ele havia sido alvejado na perna e que ele portava também uma pistola calibre 7,65. A mega-operação da Polícia Militar contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e também da Polícia Militar Rodoviária, para tentar prender os dois bandidos a troca de tiro com a Polícia Militar ali na região do Arraial dos Afonsos. Essa operação que contou também com o helicóptero Pegasus, que veio de Uberlândia. A Polícia Militar, então, com toda essa ajuda e essa operação montada, conseguiu localizar um dos suspeitos na região ali de Arraial dos Afonsos, dentro de uma mata ali a qual ele estava. O outro suspeito, esse foi localizado na área urbana de Patos de Minas, no bairro São José Operário. Durante essas diligências, a gente tomou conhecimento hoje no período da manhã que esses indivíduos estariam ali nas proximidades ali do Arraial dos Afonsos, transitando ali pelas estradas e sinais. Então, a gente mobilizou um esforço muito grande com o apoio das equipes de recobrimento, o apoio do Pegasus, apoio das equipes da Polícia Rodoviária. E a gente conseguiu agora, no período da tarde, efetuar a prisão dos outros dois autores que haviam evadido, estavam homiciados em região de mata, passaram a noite toda no mato. E nós logramos esse, localizar e fazer a prisão desses outros dois autores. Então, o veículo foi recuperado e todos os autores foram presos. A Polícia Militar conseguiu prender os três envolvidos. Ambos são conhecidos no meio policial. Nós temos alguns que são aqui de Patos mesmo e temos um que é de Coromandel, da região de Coromandel. São indivíduos já conhecidos no meio policial, inclusive dois deles com utilização de tornozeleira letal. Um acusado de matar um homem e ferir a sua namorada em 2018 foi julgado hoje. Confira como terminou esse julgamento com a repórter Amanda Oliveira. Giovanni Belisario da Silva, de 30 anos, foi julgado na tarde dessa quarta-feira, aqui no Fórum Olímpio Borges. Ele era acusado de matar Gabriel Moreira da Silva em setembro de 2018. Graciele, que era a namorada da vítima, chegou a receber uma facada no rosto, mas ela sobreviveu. O caso aconteceu no bairro Planalto, em Patos de Minas, em 2018, em setembro de 2018. Conforme apurado, o réu participava de uma festa na casa de uma mulher chamada Cássia, que ficava próxima à residência de Graciele. Graciele, que estava lá com seu namorado Gabriel. Gabriel chamou a polícia em razão do som alto da festa. A polícia compareceu ao local, pediu para que o som fosse abaixado, o que foi feito de imediato, e a polícia saiu do local. Logo após a saída da polícia, o som foi novamente aumentado. Gabriel solicitou a presença da polícia mais uma vez, que retornou, mas desta vez apreendendo o som da festa. Os participantes ficaram revoltados, os participantes da festa foram até a casa de Graciele, começaram a desferir muros, murros e pontapés no portão da casa. Gabriel e Graciele ficaram com medo e tentaram evadir da casa, mas infelizmente foram surpreendidos pelo réu, pelo acusado, que estava com uma faca. Ele chegou a dar uma facada em Graciele no rosto, ela caiu ao chão, depois recebeu alguns pontapés de outras pessoas que estavam ali. Gabriel recebeu uma facada no peito e faleceu no local. O réu estava sendo acusado de homicídio, qualificado por motivo fútil, e também de lesão corporal em relação à Graciele. Na tarde desta quarta-feira, ele foi absolvido e não recebeu nenhuma pena em relação aos fatos. Amanda Oliveira Você vai ver a seguir, 22 casos de febre maculosa foram confirmados no estado entre janeiro e julho deste ano. E ainda, alerta para retorno de tratamentos de câncer. O jogador uruguaio Juan Esquerdo, de 27 anos, atleta do Nacional do Uruguai, morreu nesta terça-feira em São Paulo. Ele passou mal na noite de quinta-feira, dia 22, durante partida entre São Paulo e Nacional pela Copa Libertadores no Morumbi. No fim do segundo tempo do confronto pela fase de oitavas de final. O defensor caiu sozinho no gramado, você está vendo aí as imagens, enquanto caminhava próximo ao meio campo. Foi socorrido, mas não resistiu. A morte da causa foi parada cardíaca de início indeterminado, secundária a uma arritmia, segundo informou por meio de nota o hospital Albert Einstein. 22 casos de febre maculosa foram confirmados no estado entre janeiro e julho deste ano. No mesmo período, duas pessoas morreram em decorrência da enfermidade. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. No ano passado, também entre janeiro e julho, foram computados 30 casos e 13 mortes. Em Patos de Minas, não há registro de casos confirmados da febre maculosa. O retorno do câncer após um tratamento é chamado de recidiva. Com isso, um novo tratamento deve ser iniciado. Em 2023, Preta recebeu o diagnóstico de câncer de intestino. Após cirurgia e intenso tratamento, aparentemente a doença havia sido curada. Mas no último domingo, através de suas redes sociais, ela relatou a volta dos tumores. Ele voltou em quatro lugares diferentes. Ele voltou, eu tenho dois linfonodos, eu tenho uma metástase que fica no peritônio e eu tenho um nódulo, uma lesão na ureterra. Eu vim aqui para o Hospital Serio Libanês fazer meus exames de rotina quando fomos, todos nós, eu, os médicos, família, amigos, surpreendidos por esse novo diagnóstico. É mais comum do que a gente imagina, mas é sempre um grande susto. O retorno do câncer após um tratamento é chamado de recidiva. Esse retorno pode acontecer semanas, meses ou anos depois do momento em que o câncer primário ou original foi tratado. A chance depende de vários fatores, como, por exemplo, a localização e o tipo de câncer primário. Mas segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia e Oncologia, não existe uma forma exata para prever o avanço do quadro. Isso é muito importante, a Pretagil, ela é um grande exemplo e vai servir para alertar as pessoas, porque o câncer é uma doença muito traiçoeira, né, então, e é por isso que é necessário o acompanhamento. Até nos dois primeiros anos, ali, depois que finaliza o tratamento, é a maior chance dele voltar. É lógico que depende de uma série de fatores, né, então, assim, Ah, foi descoberto no começo, ou já estava muito avançado, ou o paciente se cuidou ou não se cuidou, né, enfim. Tudo isso interfere na chance maior de voltar ou não. Quanto mais grave a doença no diagnóstico, maior a chance dela voltar, né. Então, a gente sabe que nos dois primeiros anos, quando volta, normalmente, 80% das voltas é nos dois primeiros anos. E essa incidência, ou seja, a chance vai aumentando conforme o estadio da doença. Então, com o estágio 1, cerca de 6% dos pacientes tem chance, mesmo descoberto no começo, tem chance de voltar. Estágio 2, cerca de 11%, 3%, 24%. Então, assim, a chance vai aumentando conforme a agressividade do tumor. Ao finalizar o tratamento, o paciente deve realizar o que os médicos chamam de segmento. Consiste em um acompanhamento por consultas e exames de rotina, com a finalidade de detectar um eventual recidiva. A grande maioria, quando a gente finaliza o tratamento, a gente começa a contagem daqueles famosos 5 anos, que todo mundo já deve ter ouvido, lido, ido atrás pra saber. Depois de 5 anos, a chance diminui drasticamente desse câncer voltar, sabe? Muito provavelmente, se acontecer, pode ser um novo problema, que não tenha nenhuma relação com aquele primeiro atrás. Mas, nesses 5 anos, depois do termo do tratamento, é importante fazer o acompanhamento rigoroso, conforme o médico determinar. A partir de agora, Preta Gil retoma o tratamento em busca de se livrar de vez da doença. No mesmo dia, no mesmo momento, a gente começou o tratamento. Eu comecei a quimioterapia, isso foi na terça-feira. Na quarta, a gente fez exames complementares. E na quinta, eu já comecei a minha quimioterapia, que acabou hoje, o primeiro ciclo. E eu sigo no hospital mais 24 horas em observação. Vou pra casa, fico em casa 12 dias e volto pro hospital. Ou seja, minha rotina de tratamento oncológico voltou pra que a gente possa curar esses 4 focos que eu citei do câncer. Eu quero ter uma vida perto de uma normalidade, porque eu acho que vou me sentir melhor fisicamente, espiritualmente e mentalmente do que da primeira vez. E você vai ver a seguir, Rio Areado sofre com degradação. E Patos de Minas segue em alerta por causa da baixa umidade relativa do ar. O Rio Areado, afluente do Rio Abaité, é um dos maiores rios da região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Nos últimos 30 anos, o volume de sua água tem diminuído drasticamente. Atualmente, como se pode perceber, nas águas do rio, nota-se que onde deveria haver água, há pequenas ou até mesmo grandes ilhas que demonstram como a seca chegou e a diminuição das águas está cada vez maior. A população e os produtores rurais da região demonstram preocupação com a situação do rio. Está, assim, muito crítico, né, a situação, porque, como se diz, cada ano que passa, as águas vão acabando, mas, como se diz, é queimada, é desmatação, aí vai acabando com tudo e as águas acabando. Aí, eu te pergunto assim, como a população bebe sem água? Ninguém, né? Infelizmente, a situação é crítica. E se não houver qualquer uma reviravolta aí, eu tenho medo de nós ficarmos sem água nos próximos anos. É mais cedo, porque os corguinhos estão com pouca água, viu? E a gente fica vendo, fala que o lugar já faltou na água, você fica extraícido com o problema, né? O rio nasce na região chamada de Cabeceira do Areado, na divisa entre os municípios de Patos de Minas e Varjão de Minas. De acordo com pesquisas realizadas pelo SOS Rio Areado e seus afluentes, o rio perdeu 85% de seu volume de água nos últimos 30 anos. Essa situação preocupa a população de vários distritos que dependem de suas águas. Eu fico muito triste pela situação que nós estamos vivendo. E cada ano que passa, a situação vai ficando pior, pior, pior. Até, como se diz, as águas acabarem tudo e nós vamos viver como? No seco não tem como, né? Na região de Pindaíbas, há um córrego com baixo nível de água. Conforme moradores, a situação nunca foi tão crítica. O rio Areado já foi usado pela Copasa para fornecer água para o distrito e ainda de acordo com moradores, é provável ser necessário que isso aconteça novamente. Nessas épocas já teve e nunca cortou. E está com pouquinha água, viu? Infelizmente, a água aqui está reduzida, viu? Infelizmente, outro dia até eu passei lá, a água está boa. Mas é bem claro, se continuar mais qualquer um mês nesse mês que vai, é a tendência de... A água ali, a da represa da Pindaíba ali também, da Copasa, consome muita água. Não é nada não, mas tem uns caminhões pipa puxando, pegando aqui. Dizem que está puxando, pegando muita coisa para a Guarulha do Estado, que está arrumando, né? Não deixa de complicar. O Poder Público informou como se trata de área rural. A fiscalização é responsabilidade da Polícia Ambiental. Só após a nossa reportagem fazer essa denúncia é que foi encaminhada para as autoridades competentes. Agora a gente fala desse tempo seco, né? O parâmetro adequado da umidade atmosférica deve ficar em torno de 50% e 80%. Quando fica abaixo de 30%, muitas pessoas sentem desconforto físico ou manifestam doenças. Além disso, esse estado crítico do clima torna-se mais grave os efeitos da poluição. Durante este período do ano, é comum que diversas pessoas enfrentem problemas respiratórios e desconfortos devido à baixa umidade do ar. Com o agravamento das queimadas e o tempo seco, a situação pode se tornar ainda mais crítica. Neste sentido, a população precisa se atentar a alguns cuidados com a saúde. O que a gente recomenda é que se atentem aos principais sinais e sintomas. Os grupos de risco são as crianças e os idosos. Se atentem principalmente a cansaço extremo, tontura, dor de cabeça forte, fadiga, falta de ar e sensação de chiado no peito. Em casos desses sintomas, procurem um médico mais próximo. Seguir algumas orientações simples podem fazer toda a diferença para passar por esse período com mais segurança e ter uma melhor qualidade de vida. Se você já possui problemas respiratórios crônicos, dentre eles rinite, asma, bronquite alérgica, continue utilizando as medicações de uso diário e contínuo e observe a necessidade de uso das medicações de resgate. Se vocês são os praticantes de atividade física, evitem a exposição ao ar livre dessa fumaça. Pratiquem atividade física em ambientes mais controlados. Se vocês possuem um umidificador de ar em casa e queiram utilizar, limpe-os antes. Retire o mofo e a poeira que podem piorar a situação. Em casos de pessoas que não tenham nenhum problema respiratório prévio e que tenham a sensação agora de um nariz seco, ressecado, podem utilizar o soro fisiológico em casa, o soro no nariz e observem a recorrência desses sintomas. Além das dicas da doutora Laura Fernandes, vale-se atentar a outras orientações. Evite a exposição ao ambiente externo, se possível. Bede portas e janelas e não saia de sua casa sem necessidade. Se for necessário sair de casa, use máscara. Se possível, use a máscara N95 ou PFF2. Evite locais com grande concentração de fumaça. A fumaça é tóxica e pode causar problemas respiratórios. Beba bastante água. A hidratação é muito importante para as vias aéreas. Patos de Minas continua com alerta para baixa umidade relativa do ar. Previsão do tempo A quinta-feira deve ser de céu claro com poucas nuvens. Em Patos de Minas, variação nas temperaturas varia entre 13 e 30 graus. Em Lagoa Grande, de 17 a 31 graus. Em Carmo do Paranaíba, de 13 a 28 graus. Já Lagamar, terá mínima de 15 e máxima de 31 graus. Em Rio Paranaíba, variação de 13 a 27 graus. E em São Gonçalo do Abaité, mínima de 13 e máxima de 30 graus. E a seguir, vamos continuar falando sobre o tempo seco, que pode prejudicar o sistema respiratório das crianças. Com a baixa umidade relativa do ar e a fumaça por causa das queimadas, é necessário mais cuidado com as crianças. Pois o sistema respiratório pode ser afetado, por vezes de forma até grave. Com o tempo seco, as duas principais preocupações com a saúde das crianças relacionam-se à hidratação e possíveis problemas respiratórios. Partículas de diversos tipos ficam no ar e são inalados, como ácaros, poeira e enxofre. Essa combinação que tivemos essa semana de tempo seco, oscilação da temperatura, esquenta, esfria e associada à fumaça, piora muito os quadros respiratórios. Então a gente vê, principalmente para aquelas crianças que já têm histórico de ter problemas de tosse, de bronquite, de asma, é uma semana perigosa para a exacerbação dessas doenças. O ressecamento das vias aéreas pode provocar crises de alergia, como por exemplo, a asma. A partir daí, os primeiros sintomas começam a aparecer. Sintomas de tosse, coriza, nariz escorrendo, dor de cabeça. E para esses pacientes que já têm histórico, a gente vê desencadear a crise. Então, falta de ar, tivemos mais quadros de crises graves, de asma, necessidade de internação, oxigênio. Entre outros problemas, principalmente de origem alérgica e respiratória. Priscila é mãe de três meninas e uma delas apresenta um quadro de bronquiolite. Não tem sido fácil amenizar os efeitos que o tempo tem causado na criança, mas a família tem tentado de tudo. É muito difícil, viu, tentar um cuidado especial para ela, porque ela tem cinco anos, mas não parece, é bem pequenininha mesmo. É muito difícil, dá bastante água, está orientando, ficar mais dentro de casa, porque a gente mora, já tem a poeira da roça, que a gente mora num sítio. É difícil demais para estar cuidando. Aquelas recomendações que a gente faz sempre nessa época de tomar muito líquido, aumentar a ingestão de água, manter boas rotinas de higiene, lavar sempre o nariz com soro, tentar melhorar o ambiente que a criança está, então tirar a poeira, evitar de varrer de locais que acumulam mais poeira, cortina, tapete, bichinho de pelúcia, tudo isso tem que limpar e evitar nessa fase. O uso do umidificador pode ajudar, embora o umidificador também, se não for usado da maneira adequada, pode trazer problemas, mas o umidificador evitar atividades ao ar livre nessa fase de muita fumaça, muito calor, tomar muito líquido. A pele também merece atenção nesse período. Alguns hábitos e produtos específicos podem auxiliar. Recomendamos banho rápido, de morno para frio, não ficar esfregando demais, lavar só o que realmente estiver sujo e após o banho usar um bom creme hidratante. Isso aí são os cuidados básicos para crianças nessa época. O curso de publicidade e propaganda do Unipam deu início à 18ª semana da comunicação. Esse ano o evento tem como tema possibilidades criativas na publicidade. O objetivo principal da SECOM é proporcionar um ambiente de aprendizado e troca de experiências, onde os participantes possam explorar o poder da criatividade. A programação do evento inclui uma série de palestras e workshops, com profissionais de renome compartilhando suas vivências e conhecimentos. A semana acadêmica do curso de comunicação social acontece todos os anos. E esse ano não poderia ser diferente. Então nós vamos ter durante toda a semana uma série de palestras e workshops. E essas palestras e esses workshops não são só voltados para os nossos alunos. Eles são voltados para os nossos egressos, para o pessoal que está no mercado de trabalho, que geralmente são nossos ex-alunos também, que se formaram aqui no nosso curso de publicidade e propaganda. A primeira palestra da semana foi conduzida por Marcel Gussoni, publicitário e sócio-diretor da Agência de Comunicação RB de Uberlândia. Gussoni trouxe uma abordagem prática sobre como a criatividade pode transformar campanhas e gerar impacto real no público. Primeiro, desmistificar um pouco essa criatividade como um dom divino, como uma coisa de privilegiados. Acho que hoje nós todos, não só na comunicação, mas em várias carreiras, a gente depende da criatividade para se diferenciar. Então a gente vai falar um pouco disso. E também com contextos de mercado de comunicação. Tem algum tempo e a gente tem experiência com clientes e negócios de todos os tipos, do marketing, da comunicação. Então a ideia é passar um pouco da minha percepção sobre o que está acontecendo nesse mercado de comunicação e como a gente vai evoluir nesse contexto. A importância da criatividade foi refletida não apenas na palestra, mas também nas expectativas dos alunos. É minha primeira vez aqui. Eu entrei na faculdade esse ano e já me falaram muito sobre essa semana. Então eu estava muito ansiosa até que enfim chegou. Eu estou com expectativa alta, porque eu acredito que vai ser de muito proveito, principalmente para a gente que está nessa área da comunicação. Tenho certeza que a gente vai aprender muitas coisas ótimas. Todo ano tem uma certa renovação. Então todo ano a gente vem esperando o que vai ter de novo, o que a gente vai aprender mais sobre a comunicação para implementar a nossa vida na faculdade e no futuro nossa vida profissional. A 18ª SECOM segue até sexta-feira, oferecendo uma série de palestras e workshops que explorarão diferentes aspectos da criatividade na publicidade. Na quarta e na quinta-feira nós vamos ter uma série de workshops. Nós teremos cerca de três workshops por dia, com temas diferentes, mas todos voltados para a questão da criatividade na publicidade. E nós encerramos na sexta-feira com a palestra sobre brand, que também é um tema muito pertinente, e nós estaremos finalizando a Semana da Comunicação. E ainda hoje, Emoção e Saudade, entrevista exclusiva com o familiar da mulher que foi morta na frente da filha. Uma jovem de 23 anos foi morta pelo companheiro na frente da filha de 4 anos na noite desse domingo, aqui em Patos de Minas. Mauro Vinícius Expedito da Silva, de 25 anos, é o autor do crime. Agora você vai ver uma entrevista exclusiva feita pelo jornalista Matheus Borges, com os detalhes dos últimos momentos de Yasmin com a família. Agora eu converso com a Denise. A Denise, ela é tia e madrinha também da Yasmin. Denise, primeiro, muito obrigado por nos receber, receber a equipe da NTV. Eu já começo com a seguinte pergunta. Qual foi o último contato que você teve com Yasmin? Então, eu estava de férias em julho, né? Eu vim pra Patos e a gente ficou, durante as minhas férias todas aqui, ela vinha aqui pra minha mãe e a gente ficava junto. Por telefone, foi semana passada. Como foi esse contato por telefone? Foi tranquilo, a gente conversou por mensagem, né? Eu perguntei da Isabela como que ela estava, ela sempre falava, ela sempre falava que estava bem, né? Então, foi assim, um contato rápido, né? Eu evitava falar com ela. Por quê? Porque eu senti, já presenciei que ele não gostava muito. Então, assim, como ela trabalhava o dia todo, a noite ela ia pro curso, ela tinha, né, o tempo corrido e precisava cuidar da Isabela. Então, assim, a gente sempre falava muito rápido, né? Só pra saber como que estava mesmo, sabe? E evitava porque ele não gostava. Denise, no domingo, você chegou a conversar ou ter a vontade de ligar, ter um contato com a Yasmin? No domingo de manhã, eu senti vontade de ligar de vídeo pra ela, mas eu não liguei, porque é justamente pra evitar que ele pudesse brigar com ela. Vê isso na minha cabeça. Eu pensei, não, ele não gosta. No domingo, ele tá em casa. Eu prefiro evitar. Até o meu filho também, a gente fez uma chamada de vídeo e meu filho depois até falou, Flá, mãe, eu também senti vontade de falar com ela, a gente coloca a Isabelinha no... Mas também por esse motivo a gente evitou. Denise, e horas mais tarde, chega a notícia que o Mauro Vinícius tinha matado a Yasmin. Como que você recebeu essa notícia? Nossa, parecia um pesadelo. A mãe dela me ligou e me falou diretamente. Eu fiquei muito abalada e... Eu não sei te explicar o que eu senti na hora. Parecia que era mentira, que eu tava sonhando, porque a Yasmin não merecia isso não. A Yasmin é uma menina muito doce, maravilhosa. A Yasmin não merecia isso não. Sabe? Ela tava tão empolgada com esse curso dela, esforçando. Às vezes ela me ligava, Dindinho, eu tô muito cansada, tá exaustiva a minha rotina, com o trabalho, cuidar da Isabela. A Isabela é muito bem cuidada, a menina é maravilhosa. Então, assim, ela falou, eu acho que eu vou deixar, Dindinho, o curso e fazer mais na frente. E a Yasmin não desiste, não. Porque a vida é assim mesmo. Tem que passar isso logo pra você terminar, né? E evoluir na sua questão profissional. Mas ela ficava bem cansada e... E queria colher muitos frutos desse curso, né? Denise, ela teve o curso, a vida, vários sonhos interrompidos nesse domingo. O Mauro Vinícius, ele chegou a registrar um vídeo, áudio também, em que foi republicado nas redes sociais dele. Dele, melhor dizendo. Como que você, a sua família, enxerga tamanha crueldade? Eu não consigo entender como. Como que ele teve coragem de fazer isso. Esse vídeo chegou na nossa família, teve gente que assistiu na nossa família. Eu não quero assistir. E eu acho, como que as pessoas têm coragem de reproduzir isso, de ficar ouvindo uma criança pedir, pelo amor de Deus, pro pai não matar a mãe. Sabe? Então, como que as pessoas... Eu fico muito triste com quem também ficou passando esse vídeo, repassando esse vídeo, porque não sabe o que a gente tá sentindo. Sabe? Parece que a gente tá num pesadelo, que qualquer hora a gente vai acordar, porque tá muito difícil pra todos nós. Hoje eu vou embora, vou deixar minha família, e eu não sei como é que vai ser com eles. Meu pai e minha mãe estão muito abalados. Meus irmãos, o Hugo, o pai dela. A filha chama o tempo todo, pergunta, conta o que aconteceu. Como a criança tá hoje? Ela tá muito abalada. Ontem eu até percebi que ela tem evitado... Ela faz todo, meu esposo, meu filho, que ela ama demais, que ela beija, abraça. Parece que ela associou a figura masculina ao que aconteceu, entendeu? Mas ela pergunta pela mãe, a gente já falou pra ela que a mãe dela tá com Jesus, mas ela chora o tempo todo, assim... Chora, não, perdão. Ela chama, né? Fala o que é a mãe dela, conta o que aconteceu em detalhes. Ela não conseguiu esquecer ainda. Ela fala do sangue, de muito sangue, dos tiros. Ela fala do jeitindão, mas ela fala. É muito triste, Matheus. Denise, hoje, algum familiar do Mauro Vinícius procurou vocês? Não, a gente não reta, né? A gente não quer. A gente não quer. A gente não quer, né? O Mauro, nesse momento em que nós estamos gravando, ele tá no hospital. Se ele pedisse perdão... Eu não tenho raiva dele, não tenho ódio dele. Tenho conversado isso muito com os meus familiares, porque a gente precisa ser a mão nesse momento, porque a Yasmin era muito amorosa. Ela sempre, quando a gente falava Yasmin, sai desse relacionamento, ela fala, Tindinha, a gente precisa perdoar as pessoas, a gente precisa dar uma segunda chance. Sabe? Só porque ficou claro que a gente não muda as pessoas, né? É a essência da pessoa. Não desejo mal nenhum pra eles, só não quero contato. Eu acho que o que ele fez com a Isabela, com a Yasmin, sabe? Deixar a filha dele assistir aquilo não é a mesma pessoa, um ser humano. Eu não quero que ele tenha mais contato com ela. Ele é pai, mas ele não foi pai. Ele traumatizou essa menina pro resto da vida. Ele tirou a vida da Yasmin, com a filha de 4 anos, pra criar, vai fazer 4 anos. O que vai ser dessa menina? Nossa, isso é muito amor pra dar pra ela. Mas não é um amor de amor. Não é um amor de amor. A partir de agora, como que a família segue? Então, infelizmente, eu vou ter que voltar pra Bahia, né? Que eu sinto que a Isabela é uma missão minha, como a Yasmin foi. Porém, a gente vai ter que ser forte, eu vou voltar, a mãe dela vai, a avó dela, a materna, vai cuidar a Isabela com o apoio do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos que estão aqui mais próximos, né? E você me contava, pra nós finalizarmos a nossa entrevista, sobre um pedido, sobre o vídeo e também áudios que estão na internet. Gente, apaga, não faz isso não. É muito triste pra gente, família, porque já tá tão dolorido, tá tão difícil e as pessoas vão ficar por mim nesse vídeo, sabe? tá no Brasil todo que tá rolando esse vídeo, sabe? Eu não consigo compreender que as pessoas sentem prazer em passar um vídeo desse pra frente. É muito sofrimento. A Yasmin era uma menina muito boa, eu queria até deixar isso claro, porque na reportagem que eu vi, falando que ele falou que a Yasmin tava traindo ele, ela não ia fazer isso não. A Yasmin não fez isso, a Yasmin nem tempo tinha. Hora nenhuma ela ia fazer isso não. Se você tivesse a oportunidade hoje de encontrar com a Yasmin, o que que você falaria, Denise? Eu acho que eu ia abraçar ela, ficar abraçada, abraçada, acolher, acolher, como eu penso toda hora, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse voltar atrás, eu teria batido o pé, que se as mães não concordam nos relacionamentos, não existe esse negócio, todo mundo fala, vocês respeitaram a opinião dela, não respeite não, bata de frente, bata de frente, colhe a sua filha, lute pela sua filha antes que aconteça isso que aconteceu com a Yasmin. Denise, existem milhares de pessoas, esse caso aconteceu aqui em Patos de Minas, ganhou repercussão em todo o Brasil, e eu tenho certeza que várias tias, tios, diversas pessoas gostariam de abraçar cada um de vocês. Em nome de todas essas pessoas, eu posso te dar um abraço, muito obrigado pela entrevista. Obrigada, a Deus. O NTV News fica por aqui, eu volto com você amanhã ao meio-dia no programa Gui Boaventura. Boa noite. Boa noite. Baobentura. Legenda Adriana Zanotto